Lá-lá-lá Lá-lá-lá Quero de novo o samba A bateria, vamos lá! Música Minha alma que chora, tá tendo o meu fim E essa, uma lua eu mora Minha alma que chora, tá tendo o meu fim Tenho meu coração a sua bonazinha Já é cima do meu final Quero usar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Alá, 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 alá Alá, 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 alá Quero de novo cantar Uma lua eu mora Minha alma que chora, tá tendo o meu fim Sabendo o meu fim E essa, uma lua eu mora Minha alma que chora, tá tendo o meu fim Tenho meu coração a sua bonazinha Já é cima do meu final Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Lá, 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 lá. De novo samba, daqui chão, daqui chão, muito obrigada. É só um futebol para o Zaino. Cabeça, vamos lá. B, 3, 1, 6, 3.